Boa tarde mais uma vez, estamos de volta ao nosso salário de matemática de quinta-feira. Vamos dar continuidade às nossas atividades agora na apostila, páginas 7 e 8, ok? Então nós aprendemos sobre as operações inversas, né? Lá na nossa apostila volume 3, nós fizemos uma brincadeira de pensar em um número e descobrir que número era esse, com continhas de adição e de subtração. Então, agora nós iniciaremos um novo passo, daremos um novo passo, faremos com multiplicação e divisão, ok? Então vamos lá, Augusto e Isabela estão brincando novamente, só que agora eles incluíram multiplicações e divisões. Então leia a fala de cada um e faça cálculos necessários no espaço ao lado para descobrir o número. Então olha só, Augusto pensou num número, lembram como nós vamos representar esse número? Iremos representar com algum desenho, então vocês vão representar esse número com algum desenho que vocês queiram, uma estrela, uma interrogação, um asterisco, um quadrado, um coração, e aí é com vocês. Então vocês vão colocar um símbolo para esse número que ele pensou. Desse número, ele dividiu por 5 e o resultado deu 100. Ele dividiu por 5 e o resultado deu 100. Que número ele pensou? Então façam aí que o Tia Andresa vai dar uns minutinhos para vocês fazerem, ok? Pronto, Tia Andresa já deu o tempinho para fazer, agora vocês prestem atenção na correção, ok? Muito bem, Tarsila, está correto. Vamos lá. Pensei em um número, eu representei esse número com uma estrela, e aí eu dividi esse número por 5 e o meu resultado foi igual a 100. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o 100 e vamos multiplicar por 5. Vamos pegar o 100 e vamos multiplicar por 5. Por quê? Porque a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então como vai ficar aqui? 100 vezes 5 igual a 500. Então a resposta, ele pensou no número 500. Ele pensou no número 500. Que conta você fez para descobrir o número de Augusto? Explique seu raciocínio nas linhas abaixo, depois de conversar com sua turma e seu professor. Já conversamos muito sobre isso, né gente? Sobre o que uma operação faz, a outra desfaz. Então quando nós estamos falando de operação inversa, nós estamos tirando a prova real, nós estamos verificando se está correto, ok? Então vamos lá, o aluno do 4º ano A queira responder para mim, por favor, levante a mão e abra o microfone quando eu autorizar. Que conta você fez para descobrir o número de Augusto? Quem do 4º ano A quer responder? Ninguém do 4º ano A gostaria de responder a conta que fez e explicar o raciocínio que utilizou? 4º ano A, dole uma. Laysa, você é 4º ano A? Se for, pode responder. Como é que você fez? Peguei o número 100 e multipliquei por 5. Ok, mas primeiro, que conta que você fez para descobrir o número? Você fez uma conta de adição, de subtração, de divisão ou de multiplicação? Multiplicação. Multiplicação. Então, que conta você fez? Fez uma conta de multiplicação. Explique seu raciocínio nas linhas abaixas. Então, o que você fez? Como a conta de cima era uma divisão, agora você fez uma multiplicação. Um aluno do 4º ano B, como é que pensou? Levante a mão para me dar a resposta. Isabela, pode responder para a Tia Andresa. Como é que você pensou? Eu fiz uma forma dividida por... Eu fiz que nem você, só que com uma continha armada. Aí fui... Aí eu fiz uma multiplicação. 100 vezes 5 é igual a 500. Ótimo. Não tem problema. Maravilha. 4º ano C. Quem quer responder, levanta a mão. Qual foi a continha que fez e o que pensou para fazer? Maria de Fátima, pode responder. Como é que você... Qual é a continha que você fez para descobrir e como você pensou? Eu fiz uma conta de multiplicação. Aí eu pensei que como é multiplicação, a operação inversa é a divisão. Aí deu um rastro. Eu ia conseguir fazer essa conta. Muito bem. É isso aí mesmo. Então, uma multiplicação, 100 vezes 5, pois a multiplicação é a operação inversa da divisão. Simples assim. Como ele tinha pensado no número e dividiu, para nós acharmos o resultado, nós temos agora que multiplicar. Então, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Vamos para o próximo. Nesse próximo, nesse próximo, nós temos que prestar bastante atenção. Bastante atenção nesse próximo, ok? Nós aí temos duas situações. Eu vou deixar só um tempinho para o Pedro, que está copiando. Nós temos duas situações. Primeiro, ele pensou num número e fez uma operação. Depois, o resultado, ele pegou e fez uma divisão. Então, como que nós vamos descobrir isso, gente? Tentem fazer aí, enquanto o Pedro está copiando a resposta. Isso, Emanuele. É a operação inversa. Mas nós não temos valores aí. Nós não temos números. Como nós vamos fazer? Pensem aí. Será que a gente vai achar algum número nessa situação? Doze? Hum, repensa aí, hein? Posso passar, Pedro? Ok. Então, vamos lá. Gente, essa daqui é uma incógnita. É uma incógnita que mexe com a nossa cabeça, com o nosso raciocínio. Então, vamos lá. Essa está difícil. Ah, Maria de Fátima. Muito bem, Maria de Fátima. Acertou, garota. Arrasou. Não, João. Não é. Não é. Vamos lá, então. Também não, João. Gente, vamos pensar juntos aqui. Pensei no número. Ok? Pensei no número. Olha lá. Pensei no número. Multipliquei por doze. Então, vou multiplicar por doze. O resultado, eu não sei. A operação não traz... Perdão. A Isabela não falou qual foi o resultado dela. Ela só diz assim. Pensei no número. Pensei no número. E multipliquei por doze. Depois que eu multipliquei por doze, eu dividi o resultado por doze. Vocês estão se lembrando de um exercício que vocês fizeram terça-feira com a calculadora? Vocês tinham que escolher um número. Certo? Depois, vocês tinham que multiplicar. E esse resultado, vocês tinham que dividir pelo mesmo número que multiplicaram. É a mesma coisa essa atividade aqui. Ela pensou no número. Ela multiplicou por doze. Só que o exercício não traz para a gente qual foi o número que ela pensou. Então, o número que ela pensou é uma incógnita para nós. Porque ela não fala qual foi o resultado. Então, olha só. Ela pensou no número. Multiplicou por doze. Que vai ser igual a um resultado desconhecido. O que ela fez? Não, João. Não está certo. O que ela fez? Ela pegou o número, pegou o resultado que a gente não sabe qual é e dividiu por doze. Então, ela tinha um número, multiplicou por doze e o resultado a gente não sabe qual é. E agora? Exatamente. Está igualzinha a atividade da apostila três. Igualzinha. Só que agora é com multiplicação e divisão. Então, ela pegou esse resultado que a gente não sabe qual é. Dividiu por doze. Qual vai ser o resultado, gente? O resultado vai ser o número que ela pensou. Não é possível saber o resultado. Muito bem. Alanis, muito bem. Qualquer número, gente. Pode ser qualquer número. Porque ela não traz a informação do número que ela pensou. Ela não dá o resultado de quanto que é a multiplicação por doze. Então, ela pode ter pensado em vários, vários números. Ok? Então, vamos lá. A resposta apareceu o número que ela pensou. Exatamente igual vocês fizeram na calculadora. Vocês pensaram no número, multiplicaram, pegaram o resultado, dividiram pela multiplicação e o número que apareceu foi o número que você escolheu. Aqui vai ser a mesma coisa. Ok? Então, vamos lá. Resposta. Como você explica esse resultado? Ela fez operações inversas com um certo número usando o número doze. Então, um certo número, um número que a gente não sabe. Primeiro, ela multiplicou e depois ela dividiu. O que isso significa? O que uma operação fez, a outra desfez. Então, pode ser qualquer número. Qualquer número. Um trabalhão é todo para fazer errado, né? Mas é assim mesmo. O Paulo Freire diz que a gente aprende no erro. Então, é bom errar, tá, gente? Então, era só ter tido um pouquinho de atenção, porque como já foi dito aqui, nós fizemos essa atividade na apostila 3 e na nossa live de terça-feira nós fizemos algo parecido. Ok? Então, eu vou dar aí dois minutinhos para vocês copiarem a resposta. Pegadinha, né, João Guilherme? Não é pegadinha, não, gente. É a gente que não consegue, às vezes, prestar atenção. As coisas estão, às vezes, ali, ó, clara. E a gente não presta atenção. Mas, é... Tá aí. Tá aí a resposta. Façam aí a resposta. Tá bom? Vou dar um minutinho para vocês fazerem aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Quem for terminando de copiar, vai levantando a mão, por favor, para eu ter uma noção de quem já acabou. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Gente, lembrando que as correções estão sempre disponíveis lá no Positivo On, tá? Qualquer coisa, vocês peguem lá a correção lá no portal do Positivo On. Ótimo. Então, eu vou passar para a próxima, tá? Vamos lá. Próxima está muito fácil. Não, deixa eu passar um pouquinho, por favor. Então, vamos lá. Quem já acabou, faça a próxima, então. Tá bom? Quem já acabou, faça a próxima. Tá bom? Espera, eu estou em uma. Em desfez. Vírgula. Então, pode ser qualquer número. O que uma fez, a outra desfez. Vírgula. Então, pode ser qualquer número. Bora lá, então. Senão não vai dar tempo de a gente fazer o que eu planejei para hoje. Próxima, nós temos aqui. Pensei em um número, multipliquei por quatro, deu quarenta e quatro. Em que número pensei? Escrevam no chat. Essa está fácil, hein, gente? Muito fácil. Pensei em um número, multipliquei por quatro, deu quarenta e quatro. Em que número pensei? Não fizeram ainda esse, gente? Ninguém colocou o resultado no chat? Ninguém fez ainda? Ô, tia, eu estou botando aqui no chat. Eu estou colocando. Eu estou botando. Eu já coloquei. Eu não estava aparecendo para mim. Agora começou a aparecer. Lays, ok? Héctor, ok? Yasmin, ok? Tia, eu não tenho chat, mas eu sei a resposta. Ótimo. Ok. Maria de Fátima, não. Bom, não sei se você já corrigiu. Ok. Emanuele, não. Ok, João. Vamos lá, então. Deixa eu descer meu chat aqui. Pensei em um número, coloquei lá a minha estrela, multipliquei por quatro, foi igual a quarenta e quatro. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, quarenta e quatro dividido por cinco vai ser igual a onze. Uma galera colocando o resultado aí, hein? Igual a onze. Então, quarenta e quatro dividido por cinco. Sim, é por cinco, é por quatro. Ah, é por quatro, gente. Verdade. Só um minutinho que eu vou corrigir, então, hein? Porque, olha, sério mesmo. Esses dias eu estou com muita dificuldade de pegar as coisas no positivo. Por que eu estou sem óculos? Pronto, slide corrigido. Então, o que conta você fez para descobrir o número pensado? Explique-se o raciocínio nas linhas abaixo. Então, foi feita uma divisão. Quarenta e quatro dividido por quatro, pois a divisão é a operação inversa da multiplicação. Meus amores, quem já acabou com isso daí? Ela pensou no número onze. Não tem problema, é só você mudar aí, tá? Ele pensou no número onze. Gente, olha só. Eu quero que vocês agora prestem bastante atenção no que eu vou falar. Nessa próxima atividade aí, eu quero propor algo bem legal para nós fazermos nessa tarde, tá? Eu quero que vocês montem, montem uma operação inversa aí, do mesmo jeito que o Augusto e a Isabela montaram. Pensei um número e multipliquei por tanto, ou dividi por tanto e deu tanto. Que número eu pensei? Só um minutinho, só um minutinho, João Paulo. Quando a Tia Andressa está falando, você precisa esperar a Tia Andressa terminar de falar. Daqui a pouco eu te dou a vez, tá bom, príncipe? E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar fazer aqui uma brincadeira. Então, esteja com lápis e borracha na mão também para responder. Se der certo, vai ser muito legal. Então, quem já acabou, já vai fazendo aí a sua sequência aí, a sua... Ai, meu Deus, a sua brincadeira aí que nós vamos fazer, tá? Escrevam aí um número, coloquem um resultado. Pensem se vocês vão multiplicar ou dividir, mas coloquem o resultado corretamente, tá, gente? Não coloquem número quebrado, não. Tenta colocar números inteiros, tá? Então, vamos lá, gente. Qual é a nossa atividade que eu propus aqui para vocês? Faça como Augusto e Isabela e invente uma operação desse tipo, um desafio desse tipo e resolvam, ok? Eu gostaria de brincar, sim, com vocês. Um aluno do quarto ano A vai desafiar um outro aluno do quarto ano A, tá? Então, quem do quarto ano A já fez o desafio, já fez o desafio e gostaria de desafiar alguém? Alguém do quarto ano A... Gente, alguém coloca a resposta para o Luiz aí no chat, por favor, da última questão? Mas quem for colocar, não... Não fique escrevendo nada embaixo, tá? Vamos lá. Quarto ano A, quem gostaria? É obrigatório. Se você não fizer o desafio agora com o seu colega, você vai ter que fazer um desafio para alguém aí da sua casa responder. Laysa, fala qual foi... Fala quem você quer desafiar, Laysa. Giovana. Giovana. Desculpa, interromper. É o Davi. É, pode sair? A live ainda terminou, ainda não. Gostaria que você ficasse. Eu quero fazer com o pessoal daqui de casa, aí eu posso sair? Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a aula para quem quer fazer o desafio com alguém de casa. Quem quer fazer o desafio agora, desafiando um colega, fica aqui com a Tia Andresa, tá? Não precisa dar tchau, só sair e até a próxima live de terça-feira, tá bom, gente? Então vamos lá. Quem foi desafiada? Foi a Giovana que foi desafiada. Giovana tá aí ou Giovana saiu? Vamos esperar para ver quem quer ficar na live. Sei que tá fazendo erro, mas você pode explicar de novo, fazendo favor, o que tem que fazer? Você vai inventar um desafio, como foi o desafio do curso e da Isabela. Pensei o número, multipliquei, dividi, deu o resultado tal, e aí a gente vai desafiar o colega, tá? Vamos lá, vê aí da sua sala quem é que você está, então, Laysa, desafia aí. Se não for da sua sala, pode ser de outra sala. Não tem problema não, faça o desafio. Não? Quem quer participar, então levanta a mão. João Paulo, fala quem você vai desafiar, João Paulo? Vou desafiar uma pessoa que tá com o nome aqui de Leão Miguel, que é mais dele na minha sala. Esse é o Miguel, tia. Mas acho que o Miguel tá sem microfone. Ah, então... Isabela. Isabela, você foi desafiada. Qual foi a sua sequência que você montou, João? Fala pra mim. Pensei o número, multipliquei 5 e deu 1.000. Pensou no número, multiplicou por 5 e deu 1.000. Qual é o resultado, Bela? Tia, pode me dar um tempinho? Eu tô calculando. Posso sim, posso te dar um tempinho. Duzentos. Duzentos. Muito bem. Agora, quem quer desafiar do quarto ano C? Pode ser a Beatriz. Beatriz. Beatriz, você quer desafiar quem, Beatriz? Eu quero desafiar a Alanes. Alanes, boa. Então vai, qual foi o seu desafio, Alanes? Beatriz, fala pra mim. Pensei no número, multipliquei por 144 e deu 1.152. Caramba, Alanes. Agora eu quero ver, hein, Alanes. Só tem que usar a calculadora, porque é divisão por três algarismos. Só um minuto, tia. Tá. Quero fazer, desafiar alguém. Quem falou que quer desafiar? Eu quero desafiar alguém também. Tia, depois que eu vou falar, eu posso desafiar alguém? Vamos, vamos ver se a gente consegue. Calma. Tá, então vamos. Tia. Achou a resposta, Alanes? Acho que sim. Hã? É oito? Vamos ver. 1.152 dividido por 144 igual a oito. Muito bem. Vamos lá. Quem? Quem? Tauã? Tauã? Roberta, você quer desafiar quem, Roberta? Tati, eu quero desafiar. Pode ser que não é na minha sala? Pode. Desafiar alguém. Pode ser quem não é da sua sala. Eu vou desafiar a Rebeca. Então, vamos lá. Fala qual foi o seu desafio. Ah, mas a Rebeca também fala, mas a gente quer desafiar a Rebeca. Então, vai. Eu tenho um. Eu tenho um. Multipliquei por cinco. Ele é o 425. Qual o número que ela pensou, Rebeca? Essa tá fácil, hein? Desafiar alguém? Levanta a mãozinha aí quem foi que falou que quer desafiar. Ok, Anny. Só um minutinho. Isabela também. Só um minutinho. Conseguiu? Rebeca? Rebeca, tá na sala? Você viu se ela tá na sala, Roberta? Tá. Tá, tia. Tá, tia. Tia. Hum. Posso falar? Pode. Eu acho que é oitenta e cinco. Acha não. Você tem razão. Oitenta e cinco. Muito bem. Desafiar alguém agora? Agora, Anny desafia. Quem você vai desafiar, Anny? Eu quero desafiar a Dassa. A Dassa. Pode falar. Qual foi a sua? A minha, tia? A minha conta é um pouco difícil. Ah, meu Deus. Então vai. É 40 mais 40, mais 67, mais 9, mais 5, mais 57. Não, mas não pode ser assim. Tem que ser igual ao desafio do Augusto e da Isabela. Pensa em um aí, depois você volta. Isabela, fala o seu. Quem você quer desafiar, Isabela? Ô, tia, meu participante está desligado. Eu não estou vendo o nome de ninguém. Não? Já sei. Tia, como é que eu quero saber? Eloá. Então faz. Desafio, Eloá. É assim, olha. Pensei em um número. Multipliquei por 7. Deu 413. 413. Então eu vou pegar 413. Vou dividir por 7. Deu quanto, Eloá? Só uma coisinha, tia. Eu fiz a parte mais sócia. Eu estava planejando pegar um negocinho um pouquinho mais difícil. Ah, é, né? Gente, agora... Desculpa interromper. Tia, desculpa interromper, mas não tem a... A que a Roberta falou, aquela ali atrás? Aham. Então você não colocou a resposta, Nacine. É, porque eu não estou conseguindo, ó. Estou clicando e está... Deu 85. Deixa eu ver se eu consigo levar para lá. Eu clico e não vai, entendeu? Não sei por quê. Ah, consegui. Pronto. Desafio, alguém? Qual é o resultado, gente? Já achou, Eloá? Por favor. Oi. Pode falar para a Isabela para me ver aqui, tia? Para me ver cá? Não vai dar mais tempo, não. Minha live vai cair. Qual foi a vida da Isabela? Depois eu falo para ela no... Eu tenho o WhatsApp dela e eu falo para ela. Tá, jóia. Então, 413 dividido por 7. Dois, 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 três, Eloá. Vai responder? Igual a 59. 59, tia. Tá certo, Bela? Certíssimo. Ok, meus amores. Um grande beijo. E até a nossa próxima live. Beijo, tia. Beijo. Fiquem todos bem.